E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O staff da campanha de Bolsonaro havia traçado um plano para o 7 de setembro. A estratégia partia de uma previsão. Estimava-se que o presidente chegaria ao feriado encostado em Lula nas pesquisas. Aproveitaria as celebrações do Dia da Pátria para levar seus apoiadores ao meio-fio, exibindo uma musculatura política que o faria entrar no segundo turno à frente do seu principal rival nas sondagens eleitorais. Tudo funcionou como planejado, exceto o comportamento do eleitor. Pesquisa divulgada às vésperas do feriado pelo Instituto IPEC, antigo IBOP, revela que Lula se manteve estável em 44%, Bolsonaro com 31% oscilou um ponto para baixo. A taxa de rejeição do presidente subiu, piorou seu desempenho entre as mulheres. Os R$ 600 do Auxílio Brasil ainda não sensibilizaram o eleitor pobre. Na estratégica região sudeste, que abriga 4 em cada 10 eleitores do país, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro cresceu de 6 para 11 pontos em duas semanas. A despeito do cenário adverso, Bolsonaro manteve sua estratégia inalterada. Ele promove uma inusitada fusão. Misturou a celebração cívica do bicentenário da independência com sua campanha. Chegou a usar o horário político no rádio e na TV para realizar um derradeiro chamamento aos seus eleitores. Realiza um movimento arriscado. Bolsonaro discursará em Brasília pela manhã e no Rio de Janeiro à tarde. O auge da fusão cívico-eleitoral ocorrerá depois das 16 horas, quando o presidente vai escalar na orla de Copacabana um carro de som providenciado pelo pastor Silas Malafaia. Os próprios aliados do presidente avaliam que, se repetir agora os discursos inflamados que fez no 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro pode afugentar os poucos votos indecisos disponíveis numa disputa em que 8 em cada 10 eleitores afirmam ter certeza da opção que fizeram. Boa noite.